Salve, salve família, humildemente Nicky um tripulado na voz Fechadão com meu mano DJ Bala, o estudo do meu mano DJ Bala E aí DJ Bala, pode jogar na balança porque essa daqui tá vindo pesada fiel É assim ó Me levantei de manhã e olhei pela janela O sol tava arrependido, clareando a favela Menorzinho tá de bodeira, no fundão lá da viela E ela esticando pra caralho, na sequência dando os quebra B de Santos pra presente TH tá boladão e o garapa tá guardado no fundão do coração E aí Rogério é nóis que tá, liberdade vai cantar E os parceiro lá do que tu joga os fuzis pro ar Fechadão com a favelinha, só tem os mano ciente Tô fechado até os ossos e armado até os pente Desde menor, minha loucura era viver dando vários pinotes Hoje eu tô aqui, sossegadão e firme e forte Minha família eu já conquistei, tô de boa, nunca estou à toa Só quero a proteção da minha família e minha coroa Fica tranquilo que tá tudo doido, fica tranquilo que tá tudo calmo Os moleque especialista, na hora da fuga nós toma de assalto Fica tranquilo que tá tudo doido, fica tranquilo que tá tudo calmo Direi bala na batida, negu em tribolado fazendo arregaço Se liga no papo que eu vou falar, fechando logo, sobe pro Guarujá Favela do Chaparral, pode ir pra é nós que tá Mangue seque e os morrinho Favela lá do Siri, favela dos pescador Pode ir pra é logo ali Encostei lá em Santos, nos mano dos 5-7 Agora eu vou citar quebrada a zona noroeste Um 5-2 Pantanal, quebrada do Sabuó Os moleque tá na fúria, se moscato vira pó Um 5-2 Pantanal, quebrada do Sabuó Os moleque tá na fúria, se moscato vira pó Eu sou favela, eu sou morrão, periferia sangue bom Acende o do verde, aumenta o volume do som Fica tranquilo que tá tudo doido, fica tranquilo que tá tudo calmo Os moleque especialista, na hora da fuga nós toma de assalto Fica tranquilo que tá tudo calmo DJ bala na batida, neguim tribolado fazendo arregaço Fica tranquilo que tá tudo doido, fica tranquilo que tá tudo calmo Os moleque especialista, na hora da fuga nós toma de assalto Fica tranquilo que tá tudo doido, fica tranquilo que tá tudo calmo DJ bala na batida, neguim tribolado fazendo arregaço Fica tranquilo que tá tudo calmo